Dicas Pesca Dinâmica Agora sim eu vou ensinar um nozinho legal pra vocês aqui. Quando eu faço o nó, eu sempre enfio a linha da ponta pra olhar o anzol. Pra ele ficar fisgador. Deixa mais ou menos 15, 20 centímetros, só faz um zero e segura aqui no pé do anzol. Fecha um pouquinho e você vai enrolar quatro voltas, sentido ponta do anzol. Em cima do zerinho. Duas, três, quatro. Que nó simples, né? Põe o dedo aqui, só enfia a linha dentro do zerinho. Aí ajusta por trás, por frente, dá uma molhadinha. Vai ajustando até ele ficar bem presinho. Com a própria tesoura você segura aqui, também não precisa cortar muito rente. Desse jeito aqui, na hora que eu puxo, ele vai fisgar o peixe. Se você enfiar o contrário, pode até tirar da boca do peixe. Então tá aqui o sistema. Chumbada solta, nós podemos variar esse chumbo dependendo da força da água. Um stop, girador, linha Flu Carbon. Um metro e meio, quase dois aqui, ó. Exagerei até. E nós trouxemos com uísca. Maís, que é milho. E eu vou pescar na batidinha. O que é batidinha? Ou na pingadinha. Eu vou largar, ó. Largar até bater no fundo. É como se fosse a pesca com escarza articiais com gigas. Se você não sentir o fundo, você não vai pegar o peixe. Você segura um pouquinho. Conta até 10, 15. Não pegou, você dá uma outra erguidinha e vai indo. Ó, bateu de novo. Como aqui tem muita correnteza, cada erguidinha minha tá indo de 6 a 7 metros que eu tô sentindo. Vou erguer de novo, ó. Ergui, soltei, ó. Vai bater no fundo. Então você vai indo nesse sistema. Vamos ver quem vai pegar primeiro. Se sou eu ou o Paulo.